E aí galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para começar mais um vídeo Hoje o vídeo está demais É um parque daqui de Mealhada Acho que vocês vão gostar Então, bora! Galera, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Estou morando aqui em Portugal Já vai para um ano e meio E eu mostro um pouco aqui de Portugal Hoje eu vou estar mostrando um parque aqui de Mealhada Como vocês podem ver aí em imagem, no fundo Esse parque é sensacional, muito grande E muita gente vem aqui Muitas pessoas, turistas principalmente Hoje quando eu cheguei Não parava de chegar turista Mas hoje está um pouco fraco Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês Um pouco desse lugar E seja bem-vindo, quem já é inscrito Muito obrigado pela inscrição Quem não é, se inscreva aí galera Isso ajuda bastante, o canal está crescendo E bora para o vídeo Música Música Tchau. Só pessoal, aqui temos um... Eu acho que aqui é tipo um restaurante É... Vou estar mostrando aqui pra vocês, olha que legal Esses porquinhos aqui Uns cachorrinhos ali Parece que é de fibra A outra ali Uns cachorrinhos barulhantes aqui Uma aqui pro outro lado É relacionada ao turismo Ao turismo aqui da bairrada A senhora ali explicando pro senhorzinho ali Como que funciona, tudo Muito legal aqui, hein? É, aqui eles falam, é a rota da bairrada, né? A rota da bairrada Aqui é a minha aliada Por isso que é água, pão, vinho e leitão Aqui tem bastante restaurantes É... Que serve, né? O leitão como especiaria, né? Daqui da localidade Eu vou estar mostrando aqui pra vocês É... Esse parque aqui É muito grande E... Fica aqui embalhada Pra você estar conhecendo comigo É a primeira vez que eu venho aqui E eu quero que vocês conheçam junto comigo Beleza? Galera, desculpa o áudio aí Talvez é porque tá ventando muito aqui Que mostra como é o parque Mostra que tem ciclovia Percurso de pedal Percurso pedonal Tem miradouro Largo, horta Parque juvenil Mini campo de futebol Nossa, tem um monte de coisa Praça central Picadeiro Estacionamento Edifício de manutenção do parque Muito top Muito show Olha só que maravilha É muito grande aqui Bem amplo Como vocês podem ver, ó Bem amplo mesmo Agora que tá entrando o verão O pessoal vem aqui Passar o final da tarde, né? Praticar esporte Pra ir seu cachorrinho também Pra brincar Nesse espaço imenso aqui Esse é um dos espaços, né? Mas tem mais pra cá também, ó Tem uma senhorinha ali No fundo ali Comendo alguma coisa É Aí como vocês podem ver Ah, galera Eu acho interessante Que aqui eles É Quase todo parque tem isso daqui, ó Pra tomar água Vamos ver se não tá muito quente Está quente, galera Tá muito quente Vamos esperar respirar um pouquinho Também, né? A mangueira tá ali no sol Ali, ó Eu acho muito interessante Isso daqui Todo parque tem Ó Pessoal Eu tô escutando aqui É O pessoal gritando ali Eu acho que tá tendo algum evento E bem na entrada, ó Eu entrei por ali E tem uma placa Siga aqui Siga por aqui Se eu não me engano Deve estar tendo algum evento Aqui Nesse parque E Bora lá Não sei desse evento E vamos estar conhecendo juntos Ah, aqui, ó Isso daqui eu vi no Google Olha só Que interessante Olha o tamanho dessas colunas Aqui Olha só, galera Que interessante Olha só, pessoal Vamos ver o que que é isso Conjunto escultórico megalítico Sete blocos de pedras Formas petroglíficas Formam um círculo mágico Com seu portal virado a nascente Na face exterior Ao lado Ao lado do terreno Definido por elementos esculpidos Em alto relevo São a ligação Do homem Ar Acho que comeu alguma coisa aqui A homem, ar Mãe, terra Pode ser que seja Iluminada pelo sol Na face interior O misticismo Representado por figuras de deuses Deuses em baixo relevo Que caminham na terra Sobre o obscuro Pode ser Mistério da lua O círculo mágico Encerra dentro De si Uma mesa Mesa mágica De agradecimento Pelas dádivas Ao universo E a vida 21 de setembro De 2010 Câmara Municipal De Mealhada Pô, interessante, hein Olha só É todo esculpido mesmo Olha só Olha só Que interessante Vamos ver Essa mesa aqui Que louco Olha só Caraca Grande, hein É isso aí Tem as outras esculturas Menores aqui também Na pedra Olha só O tamanho É imenso Muito bonito aqui Bem cuidado O parque também É isso aí galera E não para de chegar Mais turista, né O pessoal da região Aqui também E os turistas daqui Em volta também De Mealhada, né O que é Não sabia desse lugar Eu sabia Eu não conhecia aqui, né Eu passava aqui mesmo ao lado E Mas não sabia Que era assim Tão grande E E tem bastante Bastante opção, né Para lazer Você pode fazer uma corrida aqui Praticar exercício Tem umas academias ali Ao ar livre também Muito show Top demais Tem uma barulheira aqui Das cigarras cantando Não para um minuto Aí como eu falei Tem a Aqui pro pessoal Praticar exercício Tem as academias aqui Ao ar livre Olha lá Espaço infantil Olha só que legal Tem tipo uma tirolesa aqui também No vídeo passado Eu mostrei de anadia, né E olha só Espaço infantil Que legal Aqui Isso aqui é uma tirolesa Acaba ali E vai até ali na frente Por enquanto Não tem nenhuma criança aqui Mas olha só Espaço muito grande Aqui Aí a tirolesa Criança senta aqui E vai que vai Que legal, né galera Dá para passar a tarde inteira aqui Tranquilo Tem um espaço aqui Deve ser para algum tipo de apresentação Alguma coisa Um tabuado grande aqui Eu gosto de fazer trilha, né galera Essa trilha aqui Vamos pegar essa trilha Vamos ver onde vai dar Estou escutando o pessoal Falar numa caixa de som ali Agora virou tudo mata aqui Vamos ver Vamos ver se para cá Tem saída Tem que pegar um embalo aqui Vamos lá É isso aí Tem muito lugar aqui Muita trilha O bom é isso Contato com a natureza Você pode Como eu falei Se tiver filho Se tiver filhos aqui Para trazer Para aproveitar o espaço aqui Que é muito bom Muito grande E também fazer trilha, né Como eu estou fazendo aqui agora Tem uma quadra ali embaixo Pegando essa trilha aqui Para ver onde que vai dar E é isso aí Muito top aqui Bom demais Pessoal, saímos aqui Do outro lado do parque Tem uns estacionamentos aqui também Acho que está tendo algum evento aqui Se está tendo algum evento Está com som alto Fantástico Fantástico Está com o parque da cidade Município de Vialhada Terceira iluminatória Terceira iluminatória Taça de Portugal De futebol na praia Dentro de alguns minutos Teremos Grupo Desportivo Nazarenos Com Associação de Cultura E de show De solta O 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 E aí, galera, como vocês viram ali vai ter uma eliminatória do futebol de areia e eu vou ver se eu consigo mostrar ali um pouquinho pra vocês. É interessante, eu nem sabia que tava tendo essa eliminatória aqui, né? Vim aqui pra mostrar pra vocês como é que tá sendo o sábado aqui e olha só, tendo futebol aqui, nem sabia, mas bora lá então. Acho que daqui a pouco começa, galera. Olha os atletas chegando aí. Estão no aquecimento. Aqui ao lado é a escola secundária daqui de meia alhada. Provavelmente deve estar dando todo o suporte, né, pros atletas que chegaram aqui. É, galera, tá bem movimentado aqui. É isso aí, galera. Vou dar um tempinho agora porque o sol tá demais, tá muito quente. Vou dar um tempinho ali, dar uma descansada e esperar começar esse jogo aí. Beleza? Então, valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah galera, então os nazarenos era de preto, foi gol Vamos lá. É isso aí galera, vou mostrar aqui um pouco desse parque aqui de mealhada pra vocês. Tá tendo um futebolzinho ali, o pessoal tá jogando. É aqui desse outro lado tem dois campinhos, tem uma quadra e um campinho aqui. A galerinha já tá ali jogando futebol. Então, se quiser fazer exercício, tem umas barras aqui, tem várias coisas. Olha galera. Ó, de coberta. Ah, esse daqui é pra jogar basquete. Que da hora. Vamos sentar aqui. Sentar aqui um pouco, o sol tá demais. Mas é bem gostoso aqui, ó. Tem umas barras, cheio de árvores aqui em volta, né. Muito top mesmo aqui. Tem essa quadra aqui de basquete e aquele ali é um campinho que a garotada tá jogando. Tchau. 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 Olha só, galera. Um coelho ali. Tem um coelho aqui. Olha só, galera. Tem um monte de coelho aqui. Tem um que entrou aqui pro meio do mato. Ela tem outros ali, ó. Na frente, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tchau. Tchau. Acho que ele tá comendo as frutinhas das árvores. Aí tá paradinho. Aí eles não deixam chegar perto não, hein? Eles é esperto. Nossa, tem outro lá na frente. Tá mais tranquilo. Acho que eles estavam comendo essas... Deve ter alguma fruta aqui dentro, não sei. Eles estavam comendo aqui. Pensou passar um final de tarde aqui, ó, tranquilo. Deitar aqui, sem problema nenhum. Se preocupar da vida um pouco, né? Dar uma relaxada. E eu vou tomar um pouco de água. Tá muito quente. Vamos ver aqui. Esperar dar uma esfriada. Dar uma refrescada, né, galera? Porque o calor aqui tá demais. Tá demais. Mas é isso aí. Tamo quase acabando. Tamo quase finalizando aqui esse vídeo. Quem vem de Andadia, galera, passa bem mesmo ao lado do parque aqui. Entrando em mealhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, muito top aqui, como eu falo qualidade de vida né, aqui em Portugal eles se preocupam muito, porque como você viu no outro vídeo passado eu mostrei de Anadia e aqui eles prezam muito a natureza né, o parque, ter opção né, para a população fazer exercício, chegar no final de semana, não tiver como ir muito longe, você pode vir aqui para o parque com a família, passear, caminhar e até fazer exercício também e é isso, qualidade de vida, qualidade qualidade de vida. É isso aí galera, vou encerrando esse vídeo por aqui, se vocês gostou já sabe, dá um like aí, se inscreva no canal, agradeço a cada um de vocês inscritos no canal e é isso aí, espero estar mostrando, eu mostro um pouco aqui de Portugal e espero estar passando uma boa mensagem para vocês daqui desse Portugal maravilhoso, desse Portugal lindo, não tenho nada que reclamar, é um país maravilhoso, abriu as portas, abre as portas para os imigrantes tentarem a vida aqui, muito bom mesmo, eu agradeço muito e é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!